Vamos encontrar a derivada desta função aqui. Derivada a gente representa por este vinho aqui. Isso aqui é que caracteriza uma derivada. E aqui derivada de uma função potência, a gente passa o 3 para frente, 3x, 3 menos 1, sobre o 3 que está ali esperando. Podemos cortar esse 3 com esse 3 e subtrair 3 de 1. Então vai ficar f'x igual a x², derivada da função.